Gino dos teclados Aô, Brasil! E nessa música eu quero mandar um abraço especial Pra todos os produtores que já contratou Gino dos teclados Obrigado! Tava pão demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor restou a gente E sofre com saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Aboçomando vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida não sofreu e não chorou De amor Será que amar alguém quando te ama é pecado Aboçomando vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida não sofreu e não chorou De amor Será que amar alguém quando te ama é pecado O que você tá me falando é pecado ? O que você tá meando é pecado ? É pecado